Olá amigos do Museu Esportivo, estamos aqui com o Jorge Júnior e o Osmar Volpato, canhoteiro. Ô Jorge, fala pra gente do Osmar, fala do futebol dele, o que você tem a dizer sobre esse craque aí? O Osmar é um craque de futebol, mas é muito mais um craque como ser humano, um cara maravilhoso, grande amigo. Eu tenho uma historinha pra contar do Osmar bem rapidinha, que em 84, quando o Ticão me levou do Central pro Londrina, lá em Londrina eu ficava no portão do VGD depois do treino da base e ficava esperando. Quando eu via o chevetinho cinza, eu já encolava do lado pra ele me olhar. Quando eu olhava, ô Osmar, vai subir e dá uma carona. O Osmar nunca negou uma carona do VGD até a rua Mato Grosso da República dos Juniores, porque ele morava na rua Cambará. E eu conto essa história pra ele e falava, você acredita Jorge, que naquela época era tanta gente né Osmar? E o Osmar é um cara que tem um coração maravilhoso, todos os eventos do Londrina Master, como ex-jogador do Londrina, ele tá presente, é um doador de cestas básicas, de caixa de leite, é um amigo solidário e nunca vai estar a longe da gente. Sempre nos eventos do Londrina, o Osmar será lembrado. Osmar, e como é que é rever os amigos aqui de Maringá, o pessoal de Londrina também e o teu amigo Jorge Júnior? É muito gratificante né, você... Apesar que eu não tenho muito convívio, convivência com o pessoal aqui de Maringá, eu tenho mais com Londrina né, mas é... É porque você jogou nos dois times né? Joguei em 88 aqui no Maringá e joguei uns 5, 6 anos no Londrina. Então tem uns amigos meus aqui, o Adoilson, o Luiz Antônio, que nós jogamos junto né, mas é gratificante, o pessoal é gente boa, que nem o Jorge aqui, tá sempre convidando a gente quando tem os encontros do Londrina Master, entendeu? A gente fica muito contente pelo convite, mas é muito gostoso rever os amigos. Muita saudade daquela época? Ah, é muita saudade né, o tempo passa, passa muito rápido né, então é, ficou só boas lembranças pra falar a verdade pra você. E muitos amigos né, isso que é importante né? O melhor de tudo é os amigos. Legal. E a confraternização que a gente faz, né, bate-papo, as resenhas né. As histórias que são as melhores né. Gente, acaba... Põe jogo né. É, acaba o jogo aqui, a gente fica batendo, contando resenhas em horas, e o tempo passa e nem vê, é isso aí. Legal Osmar, obrigado Osmar, um abraço pra você e pro Jorginho também. Abraço Antônio, parabéns pro Luzio aí. Um abraço.